Inimigos abrindo uma entrega de suplementos. Suplementos adquiridos. Detectando presença de mais inimigos. Suplementos adquiridos. Decarrega, rápido! Tô aqui! Viu essa? Te pegaram de surpresa aqui! Corre! Corre! Veja só o que eu faço? Merda! O cara sumiu! Inimigos se aproximam. Recarregando. Detectando presença de mais inimigos. Vamos! 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 Tendo presença de mais inimigos. Inimigo se aproximou. Ele está se achando em volta. Estou bem doente. Não, droga! Não tem munição. Sucesso! De novo, recarrega-lo! De novo, cobertura!